...que tem que ser o Partido Socialista a ganhar as próximas eleições. E para isso precisamos de todos vós. Precisamos de todos vós porque desse lado podem contar comigo e com aqueles amigos que ali estão que estamos aqui para defender os Açores em Lisboa. E temos boas razões dessa vez para ir votar. Na verdade não é só a nossa televisão que está em causa, porque a televisão que é boa para os açorianos, mas também é boa para os nossos imigrantes no Canadá, na América e um pouco por todo o mundo que temos que defender. Gostaria ainda, caras amigas e caros amigos, de vos dizer que também temos o compromisso político do PS e do seu secretário-geral, do nosso amigo José Sócrates, que quando houver privatização da ANA a aeroportos, a nossa proposta, como todos sabem, é que não empurrem para os Açores mais custos. É aquilo que pretende fazer o Passos Coelho e o PSD. Querem separar os quatro aeroportos da ANA ficando uns custos para os açorianos. A nossa proposta, meus caros amigos, é que Lisboa pode bem ficar com esses 10 milhões de euros de custo que são esses custos dos quatro aeroportos da ANA. Na verdade, isso não custa nada, porque nós temos um serviço público, temos o direito de ter um serviço público aeroportuário. Porquê? Porque os aeroportos para nós são as nossas autoestradas. Os aeroportos para nós são os nossos caminhos de ferro. Nós temos que entrar e sair nas ilhas e é através dos aeroportos. Por isso, o serviço público de aeroportos deve manter-se nos Açores. E, meus caros amigos, aqui estaremos. Estarei eu, estarei em Lisboa, mas também estarão mais dois colegas nossos, três, quem sabe, para defender os interesses dos açorianos em Lisboa. E isso podem contar comigo, podem contar com o PS, podem contar com o José Sócrates. Viva o PS! Viva os Açores! Viva!